Salve guys, estamos aqui trazendo mais um vídeo pra você que gosta de informação e gosta de ficar por dentro de tudo que acontece Tivemos o lançamento da Manta, o token subiu bastante, quem recebeu o airdrop se beneficiou Porém, nos primeiros momentos do lançamento que coincidiram com esse lançamento da Binance A Manta teve um ataque de DDoS, é isso que a gente vai entender porque a rede é nova e impacta os investidores Muitos daqueles que receberam o token de graça e acreditam que ali pode explodir Pra você que não recebeu o token, será que tá no momento de você entrar? Temos suporte, correção, ele vai pra lua? Se inscreva no canal e vem comigo aqui Então a rede Manta sofre ataque de DDoS um dia após o lançamento do token Luciano Rocha traz as informações pra gente sobre a Manta Network, onde tem um DeFi aí interessante Depois eu trago pra vocês em mais um vídeo detalhando o DeFi, TVL, oportunidades e APR dentro desse ecossistema Apesar dele ser novo, ele vem subindo bastante A blockchain então Manta Network realizou o lançamento do tão esperado token na quinta-feira dia 18 Mas o que deveria ser um marco importante se transformou em uma dor de cabeça, já que o projeto é novo E já que também um ataque distribuído de negação de serviço, denominado DDoS, atingiu a rede De acordo com a equipe da Manta, o ataque ocorreu logo após a emissão de seu token Manta, onde muitos já estavam esperando Segundo uma publicação no Twitter, o ataque não causou nenhum prejuízo ou roubo de fundos, algo importante quando temos protocolo novo No entanto, paralisou substancialmente a rede, isso é ruim, pessoal Rede e blockchain não podem ser paralisadas, isso é péssimo, levando à demora na realização de saques Além disso, as transações ficaram mais lentas, prejudicando os usuários Imagina você fazendo um empréstimo e um lend dentro da Manta e você precisa estar quitando ele Sua saúde está indo para o chão e você tem que fazer aquele repagamento da dívida e você não consegue Isso pode trazer liquidação A rede então acumulou uma grande fila de transações recentes Isso está levando a tempo de transação mais longos e impactos nas taxas do gás Estamos cientes desse problema e estamos trabalhando para resolvê-lo Diz a empresa, isso é importante quando atua rápido Quando não tem a drenagem do fundo, podendo dar espaço para você que não recebeu o token Entenda o que é a Manta Um DDoS aqui, então, é um vetor de ataque comum No qual o invasor imune do servidor com tráfico de internet Vários pequenos ataques Normalmente, transação de baixo valor, isso é ruim Por isso que o Ethereum tem a taxa mais cara Ele não possibilita esses vários ataques porque ficaria muito caro As transações e sem utilidade Dessa forma, por quê? Por causa que as taxas às vezes são centavos Então ele faz tantos, tantos, tantos ataques que vale a pena No Ethereum ele já não consegue isso com um ataque muito caro para não conseguir nada Dessa forma ele consegue impedir que os usuários acessem serviços e sites online conectados Esse tipo de ataque visa causar prejuízo por meio da inutilização temporária do serviço O ataque de DDoS costuma ocorrer em exchanges Mas algumas também blockchains sofrem com eles Principalmente quando a taxa é muito barata Quando se trata de redes novas Que ainda não possuem muita segurança Um ataque de DDoS pode causar muitos problemas No caso da Manta, como eu mencionei aqui O ataque ocorreu perto do evento inicial da emissão do token Manta Que foi feito um airdrop aos investidores Disse o cofundador Kim Lee Ele observou também que a comunicação entre blockchain e os aplicativos nativos Estava severamente limitada Mas que todos os fundos estavam seguros E que a rede funcionava normalmente de outra forma A Manta E aí pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal Galera, trago para vocês o curso Universo Tefai Sei que no mundo das finanças centralizadas Vocês sempre tem dúvidas Então eu criei um curso feito por mim Para vocês com suporte, grupo e teste por 7 dias Aulas na aula de bem-vindo Entendendo no swap, segurança Entendendo realmente as DeFai Gerenciamento de portfólio Detalhes importantes Rolando aqui para baixo Temos segredos de empréstimo Ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos Conhecendo 3 modelos das pool Você tem tudo sobre pool Contratos inteligentes e movimentações Lembrando que entrando no curso Vai ter aumentorias toda semana Então está esperando o que? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família Estamos juntos Espera no curso Universo Tefai Cupom de desconto para vocês ao escanear Entra lá Se tornou a mais recente de um grupo Crescente de novas blockchains Que oferecem transações mais rápidas A custos muito baixos Reforçando a possibilidade de um ataque Do que redes populares como o Ethereum Pessoal, quem aqui recebeu o airdrop do Token Manta E quanto teve que gastar? Vocês também receberam? Ou muitos não receberam? Esse é um termômetro para a gente entender Como andam os airdrops Já que muitos de vocês estão focados em airdrops Correndo atrás Então é importante a gente ver nos comentários Quem recebeu Essas redes, então, mais novas Geralmente são apoiadas por fundos proeminentes E comercializam extensivamente Sua blockchain no Twitter E em outras plataformas de mídia social Na esperança de capturar participação de mercado e taxas O que aumenta o valor de seus tokens O Token Manta aqui se valorizou 25% após emissão A gente vai dar uma olhada no gráfico Na quinta, dia 18 Dando à rede um valor total de mercado De 550 milhões na sexta-feira Já passando a rede da SUI E várias outras que utilizam contratos inteligentes Isso é importante Mas após o ataque O Token opera em queda de 17,7% E nessa sexta-feira de 19 Valendo cerca de 2,20 2,19 no momento aqui da gravação Vamos dar uma olhada nos valores aqui do Token Manta Pessoal, como podemos ver O Token Manta foi lançado aqui Teve um pump bem forte Onde muitas pessoas ficaram presas Com certeza aqui na Binance 3,32 O topo mais importante dela Está na casa de 2,59 No momento da gravação Qualquer compra que você fizer Próxima aqui De um valor de 2 dólares 2,05 Se torna interessante Vem sofrendo uma pequena rejeição Desse topinho aqui Normal, tá? Porque acabou de lançar Tive esses problemas da blockchain Está perdendo o Bulmar Exportman na primeira hora Quando eu compraria? Quando ele conseguir Passar de 2,59 E se manter acima Porque daí eu sei Que ele tem possibilidade De vir buscar 2,66 2,80 Para você continuar Recebendo esses tipos De informação Temos uma análise Um minuto Que eu trago shorts Para vocês Sobre o mercado cripto E vídeos todos os dias No canal Se inscrevendo Ajuda a gente a bater 6k de inscrito E 10 mil Até o final do ano Tá bom? Tamo junto E nos vemos mais tarde Com um vídeo no canal E nos vemos mais tarde